O que é a política econômica? Ao todo foram 190 mil pessoas, segundo os organizadores, e 73 mil pelas contas da PM. Em Curitiba, o protesto foi de manhã. Participaram 600 manifestantes, segundo a PM, ou 4 mil de acordo com os organizadores. Em Belém, os manifestantes levaram um boneco do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, festido de presidiário. Eles dizem que eram 2 mil pessoas. Para a polícia, eram 200. Salvador reuniu 10 mil manifestantes, segundo os organizadores, ou 8 mil nas contas da PM, em defesa da democracia e contra o ajuste fiscal. Em Natal, eram 1 mil pessoas protestando, de acordo com os manifestantes, ou metade disso, segundo a polícia. Uma imagem diferente foi vista em Ribeirão Preto, no interior paulista. Os manifestantes distribuíram milhares de coxinhas. A organização diz que reuniu 4 mil pessoas. Segundo a PM, eram 300. Em Manaus, manifestantes e sindicalistas saíram em defesa da Zona Franca e contra a política econômica do ministro da Fazenda. A PM contou 1.500 pessoas, os organizadores, 3 mil. A polícia mineira disse que 6 mil pessoas protestaram nas ruas de Belo Horizonte. Os organizadores disseram que o número ficou entre 10 mil e 12 mil. Uma das críticas dos sindicalistas era contra a terceirização. Em todo o país, o protesto reuniu centrais sindicais, como a CUT e a CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e vários movimentos sociais, os estudantes da UNE, o Sem Terra do MST e o Sem Teto do MTST. Em Brasília, os manifestantes saíram em defesa da Petrobras. Eles não informaram o número de participantes. Para a polícia militar, eram 500. No Rio de Janeiro, estado que elegeu Eduardo Cunha, o deputado também foi muito criticado. Os manifestantes disseram que eram 25 mil pessoas caminhando pelas ruas com faixas, bandeiras vermelhas e do Brasil. A polícia não informou o número. Em Fortaleza, o balanço teve uma diferença bem grande. Eram 2.500 pessoas, segundo a polícia, ou 20 mil, de acordo com os manifestantes. Também no Ceará, o protesto em Juazeiro do Norte foi à noite, com mil manifestantes nas contas da PM. E o dobro disso, no cálculo dos organizadores. No Recife, teve gente batendo panela. A polícia não informou quantos manifestantes estavam nas ruas. Os organizadores dizem que eram 5 mil. A concentração em São Paulo começou por volta das 5 da tarde, no Largo da Batata. O protesto de ontem foi uma resposta ao do último domingo, que pediu o impeachment da presidente. Nós não estamos fazendo comparação. Nós estamos defendendo a democracia. Mostra que tem muita gente defendendo a democracia. Aqui, o protesto reuniu partidos como o PT, o PSOL e o PCR, Partido Comunista Revolucionário. Os militantes da União Nacional dos Estudantes e da União dos Estudantes Secundaristas defenderam mais verbas para a educação. A marcha só começou depois que anoiteceu. Na subida da Avenida Rebouças, os manifestantes enfrentaram uma chuva fina. Um alívio, depois de 26 dias sem chover na cidade. A polícia militar informou que 40 mil pessoas participaram do protesto. Os organizadores dizem que foram entre 75 mil e 100 mil manifestantes. E o Instituto Datafolha contou 37 mil. Foi o maior protesto do país. A caminhada percorreu 5 quilômetros até a Avenida Paulista. A chegada à Avenida Paulista não representou o fim da manifestação. A gente vê aqui mais perto pequenos grupos, algumas pessoas se dispersando. É a minoria. A grande maioria dos manifestantes permanece na Avenida. A Avenida ficou completamente fechada nos dois sentidos. Lideranças criticaram o deputado Eduardo Cunha, defenderam a democracia e pediram que o ajuste fiscal não penalize os mais pobres. O protesto terminou pouco antes das 10 da noite. Já houve uma eleição e ela tem que ser respeitada. A maioria do povo brasileiro elegeu a Dilma e tem que ser respeitada. A secretaria-geral da presidência declarou que os movimentos sociais deram uma grande demonstração de compromisso com a democracia e com os avanços sociais. Música 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 Obrigado.